Olá, meus queridos! Vamos para mais uma notícia no nosso canal, fofocando de tudo. Breck está tentando uma estratégia no resta 1 para mandar alguém dos crias para a roça. Ele diz que é para Nádia salvar um dos caras, ou um dos caras salvar Nádia e Alicia. E ele também comenta que Jenny vai salvar Simeone e Simeone vai salvar Cariuxa. E aí, pessoal, o que vocês acham? Será mesmo que um dos crias vai para a roça com essa estratégia de Breck? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e também ativar o sininho para que eu venha com mais vídeos. Valeu e até o próximo vídeo! Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixe aí a opinião de vocês no comentário, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima! Tchau!